Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô novamente com uma mãe aqui e uma peruca muito linda, tá? Essa peruca é uma peruca ruiva com um penteado, um corte que eu acho assim incrível, é de uma qualidade assim maravilhosa É engraçado porque ela lembra um pouco a caipora, né? Acho que a caipora que passava era no sítio do pica-pau, era no ratinho bom, sei lá Mas enfim, é um cabelo que já teve muito em alta, não lembro qual foi a década desse cabelo aí, 1970, 80, 90, não sei Mas já teve muito em alta e hoje em dia tem uma procura desse cabelo novamente É um cabelo vintage, um cabelo assim, um tanto pra senhoras, né? Ruivo E por dentro, gente, essa peruca, ela não tem pentes, mas ela tem o bom e velho sistema de alcinhas, né? Aquelas alcinhas que você regula a sua peruca conforme a necessidade pra ficar mais apertada ou mais folgada E eu coloquei na cabeça de mamãe pra poder ver como que fica E esse foi o resultado, ela é uma peruca que ela é de franja Ela tem uns mullets atrás, né? A parte de trás dela é mais compridinha E ela é toda bem replicada É um corte, assim, muito lindo É um ruivo lindo, 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 lindo Esse brilho que vocês podem estar notando um pouco, exagerado É por conta da janela do apartamento que fica Que a luz entra com muita força, né? E acaba ficando um pouco brilhosa a peruca Mas ela não é tão brilhosa quanto tá aparecendo no vídeo, não Ela é muito natural em todos os sentidos dessa peruca A parte de cima dela é um pouco volumosa Ela foi muito bem projetada, essa peruca Eu acho, assim, incrível Eu levantei um pouco a parte da frente pra vocês conseguirem ver direitinho a franja dela Porque ela não é uma frontelace, tá, gente? Porém, ela é uma peruca que ela se encaixa na cabeça Ela fica bem fixa, bem organizada Ela não é uma peruca tão esvoaçante É uma peruca bem organizadinha E é isso, gente, eu particularmente acho esse tipo de cabelo maravilhoso mesmo Eu pedi mamãe pra dar uma balançadinha Pra vocês verem como que é o balanço dela E por ela ter mais cabelo na parte de trás Então essa é a parte que mais se mexe Você vê que a parte do meio e de cima não se mexe muito Eu vou finalizar o vídeo, gente, mostrando a touquinha, né? Eu sempre, essas touquinhas eu sempre mando de brinde na compra de qualquer peruca na minha loja, tá? O número do meu telefone vai estar passando agora na tela pra vocês Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pelo WhatsApp ou por ligação, tanto faz Essas perucas eu vendo elas com frete gratuito para todo o Brasil E mando a touquinha de brinde, tá, gente? Enfim, e aí no final vocês podem ver como que fica a touquinha na cabeça da minha mãe Tá? É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau e fiquem com Deus